O espadachim começava a gargalhar e dizia Mesmo em grandes números, nenhum de vocês como indivíduos conseguirão se mover E eu sei que vocês estão pensando Nossos equipamentos, armaduras, a confiança nos números Não somos páreo pra esse inimigo à nossa frente Mesmo com tudo isso do nosso lado Isso é a intuição dos fracos Música